Coé rapaziada, vim só avisar pra vocês que perdemos a gravação de áudio, então eu tive que redoblar o vídeo sozinho. Mas quero agradecer ao meu amigo Lucas que jogou essa partida comigo. Agora chega de enrolação e bora provir. Salve rapaziada, vim trazer uma gameplay de BES 2018 em primeira mão. É? Aí os cara cantando no nacional. Música Dá um ligue na porra dessa seleção. Começa caralho, começou porra. Bora, hora do show. Vamos pra cima Brasil. Uau, boa bola, já vai. Vamos pro ataque, vai firmino. Vai tocar pro melhor do mundo aqui, ó. Vem, 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 ó, 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 ó. Olé! Vem de novo, vem de novo. Opa, toca aqui. Vai, cruza. Esse cracudo do caralho não serve pra nada, é só pra cheirar cola. Vai, sai. Corre, Berg. Pega, Berg. Não, não, não. Vai tomar, Lu. Voa, menino Ney. Voa, menino Ney. Toma. Apareeeel. Mano, que caralho. Os meninos Ney emitam. Ó. Opa. Vamos, 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 vamos. Ó. Eita, goleiro desgraçado. É nóia mesmo. É nóia, né? Nem nóia. É nóia. Vai, 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 vai. Vai topar no cu, velho. Caralho. Caralho. Eu sou muito ruim. É verdade. Mas a posse de bola, por enquanto, é nossa, né? Tira, 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 caralho. Porra, tira. Ai. Porra, caralho. Tira essa porra daí, mano. Mano, eu sou muito lixo. Não consigo pegar a bola do cara, tio. Mas como um gato. Nyaaau. Vai tomar f... Não. Não. Agora vai. Vai, Coutinho. Vai, Coutinho. Não. Ó o passo que o cara tá, mano. Era lá aqui embaixo, mano. Vai tomar no cu. Caralho. Vai agora. Vai, Neymar. Vai, Coutinho. Vai, Coutinho. Vai, Coutinho. Mano, vai tomar no cu, velho. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Olé. Vai, caralho. Chuta essa porra. Porra do caralho. Vai tomar no cu. Cruza. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Vai, Moílio. Toma. Vamos, Coutinho. Vamos, Coutinho. Agora, Coutinho. Que golaço, porra. Vamos pra cima, caralho. Porra. Toma aqui. Caralho. Vamos pra cima. Vamos pra cima. O que é o Brasil, cara? É o Brasil, cara. As cinco copas, porra. Respeita. A nação mais zoeira do planeta. Olha só que monta, meu. Vai. Desgraçado. Vem pra cá pra tu ver. Se tu não morre no pau, miseria. Ó. Tira. Boa. Tira, tira, tira. Mas agora é um contra-ataque. Vamos, hein? Noi. Ah, ei, juiz. Desgraçado. Miseria. Só amarelo. O cara matou um contra-ataque. Seria como, mano? Porra, velho. Olha que chegada. Olha que merda. Será que, velho? Não dá, não. Olha que merda. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Desgraçado. Olha a merda, porra. Que tocaram essa porra? Olha a merda dupla. Olha a merda tripla. Olha, olha. Meu Deus. Meu Deus. O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? E eu tô chorando. Cara, eu sou um merda, meu irmão? É isso aí, rapaziada. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E é mais. Até um outro dia. Tchau, tchau. Música